Música Aqui é Fábio Nobre e hoje eu irei falar sobre o curso Xadrez Nobre. A ideia do site Xadrez Nobre e do canal do Youtube Xadrez Nobre é ser um curso de xadrez gratuito para quem está iniciando no xadrez. A ideia do site é bem simples, é uma estrutura didática para quem está começando ou já sabe jogar xadrez. Nesse momento eu estou no site, você clica da esquerda para a direita e vai fazendo as aulas. A ideia geral de você fazer esse curso é seguir essa metodologia aqui e essa dinâmica de videoaulas que eu estou mostrando rapidamente. Já o canal do Youtube, ele tem a estrutura em forma de playlists, as mesmas que tem no site. É para quem já sabe jogar xadrez, fica melhor estudar para quem já sabe jogar xadrez, já passou da parte de iniciante e quer acompanhar as aulas e evoluir no xadrez. Sempre tem vários vídeos que eu não posto no site e tem os vídeos de curiosidade e de partida. Se inscrevam no canal, bom jogo e até a próxima aula. E aí E aí E aí E aí E aí